Em frente, nesta segunda-feira o governo federal voltou a anunciar uma série de medidas de apoio à população do Rio Grande do Sul e informou que vai montar um banco de dados para pagar o auxílio de R$ 5.100 para as famílias atingidas e este cadastro será feito pelas prefeituras. Depois do auxílio emergencial da Covid, a gente gostaria de não ter de tratar desse assunto tão cedo, viu, João Pedro Mello? Bom dia para você. É, Megali, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Essa foi uma medida anunciada pelo governo federal, entre várias outras, né? A gente falou ontem que não tinha uma expectativa, mas ontem à tarde mesmo o governo acabou anunciando uma série de questões para o Rio Grande do Sul. A principal delas é que os estudantes das escolas municipais e estaduais do Estado, que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio, vão ficar isentos da taxa de inscrição. Isso de acordo com o anúncio feito pelo ministro Camilo Santana, ministro da Educação. Esse foi um dos novos anúncios feitos pelo governo federal para minimizar os efeitos das enchentes e, segundo o ministro, são cerca de 40 mil alunos que vão ser beneficiados por essa medida. Essa medida que vai atingir até os estudantes que não se enquadram nos critérios definidos para receber esse benefício. Isso deve ter um custo aos cofres públicos de R$ 3,5 milhões. Além disso, o Rio Grande do Sul vai ter um calendário exclusivo para essas inscrições, que ainda vai ser definidas, porque o governo vai esperar a situação do Estado ficar mais definida. Outro anúncio feito foi, então, coletar os dados das famílias que vão receber os R$ 5.100 do auxílio reconstrução. Esse auxílio vai beneficiar quem perdeu bens e objetos durante as chuvas históricas que vêm atingindo ou que atingiram o Estado. Inicialmente, as prefeituras precisam enviar ao governo, a partir de quarta-feira, uma lista das áreas atingidas. E, a partir do dia 27, as famílias atingidas precisam acessar o portal GOV para confirmar esses dados. O ministro extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, afirmou que, quando esses dados forem confirmados e validados, esse pagamento passa a ser feito. Outra medida que foi anunciada pelo governo foi o início da venda de passagens pelas companhias aéreas para voos com destino à base aérea de Canoas, município na região metropolitana de Porto Alegre. Ao todo, vão ser 35 voos para 6 mil passageiros por semana. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que ainda não é possível saber quando o aeroporto Salgado Filho será liberado. Inicialmente, ele estava interditado até o fim desse mês, mas depois essa interdição foi ampliada. Ainda não ficou definido como vai ser o programa que permite que famílias sejam pagas para receber em casa desabrigados das chuvas. Segundo o governo, as alternativas ainda estão sendo discutidas e devem ser anunciadas em uma nova rodada por parte do governo federal. Então, portanto, ontem a gente teve o anúncio a respeito do Enem, isenção da taxa, o auxílio de 5.100 reais e também essa questão relacionada aos voos na base aérea de Canoas. Maravilha. Valeu, JP, bom trabalho para você. Valeu, pessoal, bom trabalho, abração.